São muitas as dificuldades que um paratleta encontra para poder realizar os treinos. Pensando nisso, um grupo de alunos de engenharia mecânica com a orientação de professores e a ajuda da educadora física Daniele Martins desenvolveram um simulador de corrida. O aparelho agora ajuda Heitor Mariano, campeão da São Silvestre de 2014 em sua modalidade, a se preparar para as provas. Então o rolo vem para ajudar quando, por exemplo, tiver muita chuva e ele não possa treinar na rua, ele pode treinar em casa ou de repente o sol muito forte na semana inteira, então ele pode treinar um dia em casa para que não venha haver uma desidratação. E também através do rolo a gente consegue observar alguns gestos técnicos, então a tocada dele na cadeira de rodas, então se está entrando as duas mãos juntas, se uma mão está entrando antes da outra, se tem um braço que está com mais flexibilidade ou mais força que o outro, então a gente consegue corrigir esses gestos motores através da cadeira, o que a gente não conseguiria fazer no caso da rua. O projeto do aparelho foi produzido pelos estudantes que conheciam para atleta e sabiam das suas dificuldades para simular uma corrida na rua e fazer com que Heitor treine mais vezes e sem precisar da ajuda de muitas pessoas. Pequeno projeto, no qual nós gastamos uma média de 45 horas para tentar finalizar o dispositivo com a ajuda do Heitor, que ele é que nos guiou para que pudéssemos confeccionar o dispositivo para que ele pudesse executar os treinos. O projeto agora é focar aqui no rolo, melhorar a técnica, melhorar a postura, volume e a próxima competição agora é o brasileiro, depois do brasileiro a meia maratona do Rio de Janeiro, que vamos tentar conseguir o campeonato, se Deus quiser.